Sempre tem novidade, sempre tem solução, tanto para o construtor quanto para o consumidor final. Eu quero saber, Pablo, aqui na Máxima Eletrodomésticos, qual é a barbada da semana? Essa semana a gente está com uma promoção excelente dos combinados da Frank. Temos combinados que é forno, fogão, cooktop e coifa a partir de 2140. Ou seja, a coifa custa 520, o cooktop custa 405 reais e o forno 1.215 reais. Esse é um combinadinho básico. Por 2140 o cliente leva em condição de pagamento, várias. Várias, dá para facilitar isso várias vezes no cartão, no cheque, é só vir aqui conferir. Além dessas ofertas, temos outras, várias combinações. Gente, várias combinações, mas combinações combos a partir de 2140 para você solucionar aí a sua cozinha. Com coifa, cooktop e forno, aqui na Máxima Eletrodomésticos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.